Música Boa noite Era um dia nublado, não sei, cansado Era inverno e chovia bastante Sol, nem em um instante Um dia pedia pipoca, cama quentinha Olhava pra rua, parecia que a tristeza vinha Aquela incomodação, eu acho que é da telecomunicação O celular acabou com a rotina, aquele barulho enjoado Saí das cobertas, que saco E atendi o danado Um convite nebuloso Um passeio a cidade tão conhecida, Taquara Morros Ah não, saí do quentinho tão gostoso Tudo bem, não tem como recusar Sabe que amigo quando chega é pra matar Vamos lá então danadinho, andar nesse carro Pequeninho, em meio a tanta montanha Andava as curvas e eles diziam Que lindo, que chuva e eu pensava Meu filme, minha pipoca E agora? Mas, segui lá dentro De repente parei Estes são os retalhos Parte da minha alegria Ele traz a felicidade E eu falo com ele e ele me responde Eu não sei se sou só eu Mas por vezes as crianças também conversam com ele E também escuto o que ele tem pra dizer Que as vezes nós os seres humanos Procuramos em grandes obras Em grandes fazeres a felicidade Mas que pra mim Estão os retalhos De alguém que me traz muita amizade E é esse, Otônico Que eu amo minha paixão Tenho ciúmes Só eu sei que Não consigo dividi-lo com ninguém Mas Que não é apenas a mim Que ele traz o sentimento Ele leva a todos Talvez Leve o resgate Daqueles que verdadeiramente o têm Muito obrigada, Autorinha Aplausos